Simplesmente ouve passos Tch 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 Vindo atrás de você E puf Você nem consegue reagir Você nem Você olha pra trás, você vê esse vulto E tudo Fica preto Até Você perceber que você não sentiu nada Nada disso aconteceu Você tá com seus olhos fechados E quando você abre eles Você escuta uma voz Arthur Olhos sempre abertos E você vê na sua frente Um homem de espada Cabelo branco e barba Bloqueando O golpe do galo Eu te amo Eu te amo Vai Vai